Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão, só que de volta para mais um deles vlog react aí, da copinha aí, como vocês já estão bem acostumados a ver aí no canal E hoje rapaziada, jogo dos 16 avos, isso mesmo, jogo dos 16 avos de final, Juventus e Canaã, jogo cedinho, 11 da manhã Acabei de chegar aqui na estação Bresser Moca já, já tô indo pra rua Javari, encontrar com a rapaziada aí da Ju Jovem Inclusive salve aí de Ju Jovem, fortalecendo com o sempre, e é aquele jeito rapaziada, já deixa o like aí, se inscreve no canal Que hoje promete que a Javari vai virar um caldeirão hein, vai virar um caldeirão, então é bom você deixar o like e compartilhar pra geral aí Que curte vídeo de organizada, de futebol, porque hoje o bagulho vai ser louco mano, hoje o filho chora e a mãe não vê Mata-mata, 16 avos, Juventus e Canaã, hoje é um jogo só tá rapaziada É, vocês estão acostumados aí a ver eu assistindo dois jogos no mesmo dia, hoje vai ser um só galera Hoje eu tava pensando em a noite assistir Aldax e Vasco lá em Osasco, mas como eu vou ter um aniversário da minha tia Vai ter chovado lá na casa da minha avó, aniversário da minha tia, então hoje só vai dar pra assistir um jogo mesmo rapaziada Se acostuma que não vai ser sempre que eu gosto de dois jogos não, hoje é um só, hoje nessa fase aí de 16 avos é um só Vai ser Juventus e Canaã, e é isso poucas, apoia a Juve aí, quem passar vai pegar provavelmente o Flamengo Ou o Oeste, mais aquele do Flamengo, aí já vai ser o bagulho, vai ser um corre um pouco mais louco que o Oeste lá na Barueri Provavelmente, acho que dificilmente vão mandar o jogo do Flamengo aqui na Javari né, só se for o Oeste Mas é isso aí rapaziada, já chegando na rua Hipódromo já, caminho de sempre O caminho que você já conhece, Hipódromo vira esquerda, depois vira direita na rua dos trilhos e marcha pra Javari Então é isso rapaziada, se embora, encostar lá com o rapaziada da gente jovem, apoia a Juventus do começo ao fim E é isso, vamos Juve, pra cima deles Aí tem que entrar aqui, pega aqui ó, pode ficar, não vai dar nada não Aí tem que entrar aqui já, já vou pegar aqui janeiro Música Música Juventus 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 Meu, o seu, o nosso Juventus 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 Guerreiro 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 Jovem dos, Jovem dos, Jovem dos Jovem dos, Jovem dos Jovem dos, Jovem dos Eu sou juventor, sou, sou juventor, sou, sou juventor, sou juventor, jule olê, jule olê, jule olê, jule olê. E agora? Oh, a Jujove está aqui e nós viemos te apoiar, porque juvento é sentimento e jamais acabará. Vai caralho! Jovem, olê, olê, olê Jovem, olê, olê, olê Jovem, olê, olê, olê Jovem, olê, olê, olê Mas o jovem está aqui E nós viemos se apoiar Porque juventa é sentimento Que jamais acabará Vem aqui te apoiar, vamos ver hoje e amanhã, o meu sangue é gredar Vamos ganhar Juventus, vamos lá, Série A Vamos ganhar Juventus, vamos lá, Série A Eu canto ao meu Juventus, meu único amor, vale, dale, dale, oh, vale, dale, Juventus Eu sou o nome desse Senhor, vivemos todas que vierem Eu canto ao meu Juventus, meu único amor, vale, dale, dale, oh, vale, dale, Juventus Eu sou o nome desse Senhor, vivemos todas que vierem Eu canto ao meu Juventus, meu único amor, vale, dale, dale, oh, vale, dale, Juventus Eu sou a Ju Jovem, senhor, vivemos todas que vierem Eu canto ao meu Juventus, meu único amor, ül, dale, dale, ago, dale,еле, outs Sul da noite inteira Eu sou o Ju Jovem, lê, 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 volta pra fuder o meu, o seu, o nosso, Juventus, 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 Temos contigo, tu és minha paixão, não importa o que digam, sempre estarei contigo. Minha camisa a grenar, com a barra na mão, a grama de nos espera, vai começar a guerra. Xalai alaiá, Xalai alaiá, Xalai alaiá, Xalai alaiá, Xalai alaiá, Xalai alaiá, Juventus é tradição, tá jovem, torcida que não para de cantar, Vamos, meus juventus, até o céu iremos te apoiar Vamos, meus juventus, até o céu iremos te apoiar Juventus, juventus, juventus Juventus, juventus, juventus Bora! Juve, olé, olé, olé Juve, olé, olé, olé Juve, olé, olé, olé Juve, olé, olé, olé A Ju Jovem está aqui E nós iremos te apoiar Porque joelho é sentimento E jamais acabar Soco no olho É tapa na orelha Sou filha da puta Mas o jovem não é brincadeira Meu caldeirão Vamos fumar maconha e ficar doidão Olha o avarinho Meu caldeirão Juve, olé, 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 ol Jovei dos! 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 Eu não quero cadeira numerada Eu vou pra quebrantada pra sentir mais emoção Eu sou Jujovem Bota pra fuder Quem é o Bicubixeira, a gente tá a noite inteira Eu sou Jujovem Bota pra fuder Juventus! 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 Olho no... Olho no Paulo Vinicius, hein? É, olho no Paulo Vinicius, vem o camisa 18 Josué na cobrança, vem o Canaã! Juventus! Juventus A Bolsa Mas nem vou falar agora, mano, tô com pique pra falar não Bom, rapaziada, pós-jogo aí do jogo do Juventus e Canaã Eu não consegui fazer no estágio porque eu tava muito puto, mano Não queria falar sobre isso, mas agora eu tô aqui no ambiente familiar aqui Vou fazer um churrasquinho aqui Então vou aproveitar nesse ambiente pra comentar do jogo Rapaziada, mano, o Juventus jogou muito mais que a partida Eu tô fazendo um pós-jogo do jogo Juventus e Canaã agora Que eu não consigo fazer lá na hora Eu não vi, não posso falar nada Você não tava, faz tempo que você não vai Você não foi em nenhum jogo na Copinha Comigo Vou falar no jogo de São Paulo, na final Vamos mara, vamos ver seu bolo chegar lá Tomara que chegue com os porcos Mas seu bolo enfrenta os palmeiras antes, mas enfim Como é que é o caminho de São Paulo? Fiquei semi, feito porco na semi, pode pegar o Botafogo na fuga Tem que passar pelo São Caetano hoje, né? O que é mais que é o jogo? 9h45, liga aí na Rede Vida aí Liga aí um jogo de futebol, assiste lá Meu, a cerveja tá no ponto, hein? Tá no tralo, hein? Tá trincando, né? Tá trincando, tá geladinha, né? Porra, tá trincando bem, mas ó Pega a conta que você quiser lá Hoje a noite é nossa aí Tá chuviscando aqui, eu tô todo queimado aqui do jogo Tô todo queimado Mas falando do jogo aí Meu, vou comentar aqui com você Só tem os juventes no jogo Os juventes atacou Atacou, criou Mas não conseguiu finalizar pro gol E no Canaã, na única chance Futebol é o único esporte que acontece isso Única chance que criou no finalzinho do jogo A bola entrou Peraí, cumprimenta aí E aí, tudo bom? A bola entrou Na única chance do Canaã A única chance, claro, que o Canaã terminou o jogo A bola entrou, meu Como diz o Muricy A bola pune Se não faz A gente perdeu muito Mas a Copinha É o mais importante Até que o campeonato A terminação O título É a revelação dos jogadores É uma confraternização Que vem jogadores do Brasil inteiro É a única oportunidade que Muitos times têm de apresentar E ter cobertura da mídia Então é pra isso que serve Acho que é o mais importante do que tudo É lógico Que os times querem ganhar os jogos Mas a molecada É uma vitrine gigante Todo jogo tem olheira Você não põe lá nos jogos Tem olheira Tinha, tem olheira do Galo Principalmente na Iberachina Que eu vi muito olheira É legal que você vê Os craques do passado Teve uma copinha Que a gente viu O grande Pepe O canhão da vila Pepe Agora eu vi o sorriso Lateral de São Paulo Santos E tirei foto com ele Acho que eu mostrei as fotos Até vi uma Que a gente foi Que estava o Vampeta Vampeta Que eu vi lá na Retiro Vampeta Também Eu gosto Desde moleque Eu ia ver a copinha Porque eu jogava também Em São Caetano Lá Sempre teve jogo ali Da copinha Eu vi a Ayrton Que já se aposentou muito tempo O Nelsinho Casagrande Eu vi jogar na copinha Casagrande Jogou vários casos Como eu estou velho Eu vi o Casagrande Na copinha O Corinthians mesmo Foi campeão Eu não lembro O Corinthians eu acho Que é o maior campeão É 10 vezes É o maior Foi o maior Foi o Mazebo Os caras que não esperavam Por essa Não Não esperavam ter Sido massacrado O Porco Vai acabar com a música Pelo menos pela metade Ou completa Esse ano É pegar Vamos ver Acho que o Palmeiras ganha O Palmeiras acho que ganha Essa copinha Com uma voz forte Só pegou o balbo até agora Eles jogaram Eles pegam o time fraco Mas eles estão colocando o time Os jogadores que Já subiram o profissional Independente de São Paulo São Paulo Todos os jogadores Que subiram o profissional Não desceram para a copinha Então o Marquinhos O Tales O Wellington Tudo que tem idade Para a copinha Não voltaram Para o time base Para jogar a copinha A ideia do São Paulo Agora é revelar os jogadores Para o profissional E está subindo Subi 17 O time de São Paulo A base de São Paulo Que está jogando a copinha Subi 17 Não é subi 20 Não, não é subi 20 É o subi 17 Que está jogando Então o São Paulo Está sempre com O próprio time do Anthony Quando jogou a copinha A estrutura Foi campeão Com um time Que a base Era subi 17 Isso é bom Porque puxa os jogadores É um alento a mais Porque Uma categoria subi 17 Desses times grandes É comparada A esses times Subi 20 Que vem de tudo quanto é lugar IAP O que eu acho legal É o seguinte A revelação dos jogadores A gente vê histórias Como a do goleiro Tomate Lá E tantas outras Muitas histórias E justiça seja feita Os caras massacraram Sem conhecer histórias Sem saber nada Massacraram o técnico Ninguém sabe Que o técnico Pôs dinheiro no bolso Para esse time vir É, ninguém React do alemão A mãe do alemão Minha mãe Ninguém sabe Que o cara Já tinha combinado Antes Que ia ter mudança De goleiro Entendeu E quis colocar todo o time Para o lugar Com visibilidade Era a única chance Que tinha de aparecer Na TV Entendeu Então Os caras falam Massacram o treinador Sem saber Vai procurar ver A história do cara O que o cara fez Pelo time Ele banca o time Para você ter uma ideia Nove jogadores Que moram em outros lugares Tem alojamento Na casa do pai dele Entendeu Então Ele que trouxe na raça O time para jogar Revelou todos os jogadores E se não fosse o episódio O Tomate não ia ficar Tão famoso Como está agora Então Tem que agradecer Tem que enaltecer o técnico Não falar mal Sem saber da história Exatamente E é legal Todas essas histórias Que aparecem Nos time de base Bem legal Copinha Acho que Só lembro um ano Que não teve a Copinha 2021 Hã? É 2021 Não, dois anos então Teve o Jânio Costa Também que ele não quis Fazer a Copinha Não quis bancar É dois anos aí Mas a Copinha É tradicional E vamos ver onde vai ser a final Não tem uma sede ainda definida Eu acho que vai ser no Morumbi Eu acho que deve ser no Morumbi Estádio Estádio da final da Copinha A gente deve ser no Morumbi Se for o maior Escolher o maior estádio Vai ser no Morumbi Depende de quem chegar na final Acho que vai depender Se tiver pouca torcida Vão colocar no estádio menor Agora se tiver Vão colocar no Canindé Se for um time com Tipo Botafogo e Cruzeiro Vão colocar no Canindé Agora se for no São Paulo E não sei o que Agora eu faço uma pergunta aí Se vocês sabem Quais os times Grandes Que nunca ganharam a Copinha Escreve aí no comentário Eu sei quais Quem sabe Eu sei quais Depois na próxima live A gente divulga É isso Eu sei o que eu faço 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 Obrigado.